Olá, que bom que você veio, pois nós vamos provar e analisar este Pacheca Raízes, produzido pela Quinta da Pacheca, que eu visitei no verão passado, lá no Coração do Douro, em Portugal. Eu sou Maurício Ferreira, uma apaixonada por vinhos, e aqui eu explico o maravilhoso mundo do vinho, de forma simples e descomplicada, tintim por tintim, mas sem perder a profundidade. Talvez você não saiba, mas a região geográfica do Douro possui superposta duas denominações de origem controlada, duas DOCs, é a Vinho do Porto DOC e a Douro DOC. Assim, os produtores desta região podem produzir com o selo DOC, tanto o Vinho do Porto, como o Vinho de Mesa. Eu explico, o Vinho do Porto é um vinho fortificado, que recebeu a adição de água ardente vínica. Já o Vinho de Mesa, lá em Portugal, é diferente do Vinho de Mesa aqui no Brasil. Lá, eles usam a expressão Vinho de Mesa justamente para contrapor ao vinho fortificado, no caso, o Vinho do Porto. Eu voltei o nosso vinho para a refrigeração. Como eu disse, eu visitei o Douro no verão passado, no verão europeu passado, em julho de 2023. E o Douro é uma região encantadora. Penso até voltar lá em breve. Chegamos a Peso da Régua, o coração do Douro Vinhateiro. Estamos na primeira região demarcada de vinhos de todo o mundo. Foi demarcada por Marquês de Pombal em 1756. Nós estamos na cidade de Peso da Régua e aqui, embora seja uma área urbana, nós vemos já uma grande concentração de vinhedos em Socalco. Vamos aproximar um pouco mais. A forma de plantio tradicional das vinhas aqui no Douro é a forma de Socalcos. É uma escadaria feita de pedra com pequenos espaços onde é plantada as vinhas. É interessante que o solo aqui do Douro, ele é todo ele de xisto galvático. O que seria o xisto galvático? Seria que as disposições das lâminas de xisto estão na vertical, de maneira que as videiras penetram entre os ligamentos de uma pedra e outra para alcançar o solo metros e metros abaixo. E com isso as videiras extraem uma grande quantidade de mineralidade de todo o solo. E lá no Douro, no coração do Douro, eu visitei a Quinta da Pacheca, uma das quintas mais antigas de todo o Douro. Nós a esta pedra chamamos um marco, Marco Pombalino. Em 1761, o Marquês de Pombal decidiu demarcar toda a região do Douro. Como o Douro é produtor de um vinho diferente, que é o nosso vinho do Porto, ele mandou colocar pedras iguais a estas em toda a região. Porque nós estamos muito perto da região do vinho verde, da região do dão, são regiões diferentes. Mas viram que nós tínhamos um potencial muito grande com este tipo de vinho. Dava lucro, era bastante vantajoso produzir vinhos do Porto. E para evitar a contrafação de vinhos, o Marquês de Pombal mandou colocar as pedrinhas. Garanto que esta é uma pedra original, é daquela altura, e nós esperamos que ela fique para sempre connosco. Que venha quem vier, a pedra pelo menos fica cá. Também acreditamos que o Marquês de Pombal gostava especialmente deste tipo de vinho. Portugal tem imensas regiões, mas só uma é que tem Marcos, que é a região do Douro. Quinta, lá em Portugal, nada mais é que uma grande propriedade rural. Algumas regiões usam outros nomes, mas lá no Douro chamam de Quinta. Inclusive Quinta é o nome que se dá lá no Douro a toda propriedade rural que planta vinhas e produz vinho. Esta região, ou esta propriedade, conhecida hoje como Quinta da Pacheca, nesse local, no século XVI, por volta de 1550, lá havia monges. E esses monges já plantavam vinhas e faziam vinho para a celebração litúrgica. Indicando ainda a grande antiguidade desta Quinta, nós temos que um documento, obviamente escrito, de 1738, em que registra os dados da Quinta da Pacheca, que era administrado pela Mariana Pacheco Pereira. Como ela administrava sozinho toda essa grande propriedade, inclusive produzindo vinhos, todo mundo a chamava não de Mariana Pacheco, mas de Dona Pacheca. E aí ficou conhecida a Quinta como a Quinta da Pacheca. A Quinta da Pacheca recebeu um grande impulso no início do século passado, precisamente em 1903, quando ela foi adquirida por Dom José Freire Serpa Pimentel. E a família Serpa Pimentel fez um grande investimento na Quinta da Pacheca, não só na infraestrutura, mas também com um olhar atento e até mesmo carinhoso para com as vinhas velhas. Existiam lá vinhedos muito antigos, foram todos recuperados, de maneira que continuaram a produzir por muitos e muitos anos. A família Serpa Pimentel continuou até 2012, quando foi vendida para o Projeto Terra e Terroir. Lá, o Projeto Terra e Terroir continuam fazendo grandes investimentos. E eles têm vinícolas não só no Douro, mas como em outras regiões também de Portugal, e grandes investimentos em alimentos de qualidade em toda a Europa. Mas a família Serpa Pimentel continua presente, pois a enóloga é da família Serpa Pimentel. É a Maria Serpa Pimentel, que eu inclusive entrevistei o ano passado, na feira Vinhos de Portugal. Maria Pimentel, qual é o grande desafio de você, que a sua família já foi a proprietária da Quinta da Pacheca e hoje você é a enóloga-chefe? Fale para a gente dessa experiência. Bom, eu vivi toda a vida na Quinta da Pacheca e por isso foi sempre um sonho trabalhar com os vinhos e trabalhar com as vinhas na Quinta da Pacheca. Estudei a enologia, depois durante muitos anos estive a fazer ensinamento, por isso estive a dar aulas na Universidade, onde passaram por mim muitos nomes, hoje em dia muitos conceituados de enologia em Portugal. e foi uma experiência muito, muito boa. E em 2013 assumi o comando da enologia na Quinta da Pacheca. Tem sido um grande desafio, com um crescimento enormíssimo na diversidade dos vinhos que temos hoje em dia a oferecer aos nossos clientes. Vinhos diferentes, desde vinhos colheitas a reservas, reservas de vinhas velhas, monocastas, toriga nacional, Tinto Souzão, toriga francesa, Tinta Roriz. E tem sido um desafio enorme de fazer e evoluir e fazer muito envelhecimento, muito estágio em madeira dos vinhos também. Hoje em dia temos uma nova sala de barricas que eu espero que você vá conhecer quando for agora lá. Como prometido no final do ano passado, já estou trabalhando no clube de membros do canal Apaixonado por Vinhos. E os primeiros vídeos serão justamente sobre o Douro. Eu vou falar tanto dos vinhos do Porto, como também dos vinhos que não são fortificados, lá chamados de vinhos de mesa, como esse que nós vamos degustar daqui a pouco. É interessante, pois quando visitei a Quinta da Pacheca, eu fui autorizado a gravar as imagens de toda a visita e toda a explicação que a guia deu. São 50 minutos de vídeo com muita informação, não somente sobre a Quinta da Pacheca, mas também sobre vinho do Porto. É muito interessante. Eu também vou ter lá no clube de membros essa entrevista que mencionei há pouco da enóloga Maria Serpa Pimentel, que é a enóloga até hoje da Quinta da Pacheca. Vou falar um pouquinho dos nossos vinhos. Pacheca Raízes, Branco e Tinto. Ambos são safra 2021 e não passaram por barrica de carvalho. Simplesmente ficaram maturando por algum tempo em tanques de inox. Logo, eu tenho a expectativa de que sejam vinhos frutados. Vamos provar daqui a pouco o branco e vamos ver se realmente ele é frutado. Portugal é especialista em elaborar blends. O blend nada mais é que um vinho feito com várias uvas. Quando o vinho é feito com uma única uva, você tem o nome de varietal ou monovarietal. Quando é várias uvas, pode ser blend, pode ser assemblagem. Em Portugal, eles falam corte. Lá no Douro, não foge a regra, e a grande maioria dos vinhos do Douro são vinhos de corte, vinhos com várias uvas, inclusive o vinho do Porto. E essa nossa Pacheca Raízes, Branco, ele é elaborado com que uva? Na verdade, são duas uvas. É um blend também. É com uma uva que você não conhece, provavelmente, que é a Códega, e a Moscatel Galego, muito famosa, muito apreciada lá na região. E tanto que a própria Quinta da Pacheca tem um monovarietal de Moscatel Galego, excelente, que eu provei lá em julho do ano passado. O nosso vinho branco deve ser consumido numa temperatura de 6 graus, por isso está na refrigeração. E ainda ele tem um álcool de 12,5%. A minha expectativa é de um vinho leve e agradável. E o nosso vinho tinto. O nosso vinho tinto é um corte também de três uvas tintas, que é touriga franca, tinta roriz e tinta barroca. Antes da degustação, eu quero destacar que os vinhos do Douro não são baratos. Por isso eu escolhi vinhos de entrada, que o preço é mais acessível, mas vinhos de entrada de uma renomada vinícola, pois aí eu tenho a garantia de que os vinhos são bons. Esta linha Pacheca Raízes é importada pela Evino. Cada um desses rótulos, o branco ou o tinto, custa lá na Evino R$ 99,90. Mas há um kit com duas unidades. Pode ser dois brancos, dois tintos, ou um branco e um tinto. Sai com 10% de desconto, que vai dar R$ 179,80. E você ainda pode usar o cupom do canal Maurício Traço Evino e ganhar mais 5% de desconto. Caso se interesse, vou deixar para você o link na descrição e no comentário fixado. Voilá! Mais uma rolha liberta. Apenas uma correção. Este branco é Sáfara 2022. O tinto, que é 2021. Um ano mais novo, então, do que eu havia dito. Melhor ainda. Este tipo de vinho branco, quanto mais novo, melhor. Vamos colocar aqui um pouco na taça e vamos fazer a nossa degustação. Lembrando que a degustação, eu sempre repito, pois às vezes tem alguém novo no canal chegando agora. A degustação são quatro fases. A primeira é a fase visual, a fase olfativa, gustativa, e eu concluo com a minha nota, com a minha conclusão. Vamos lá, inicialmente, a gente pega um anteparo branco. É um vinho, um amarelo palha, com alos dourados, uma cor muito bonita. Não tem muita intensidade de pigmentação, então nós falamos que é um vinho pálido. pálido no sentido de ter pouca cor, mas é um vinho brilhante. Vamos ver a intensidade aromática ao aproximar do nariz, antes de girar a taça. Eu diria que tem uma intensidade aromática próxima à alta. Já é possível perceber inúmeras frutas aqui. Agora a gente gira a taça. Acabei de abrir o vinho agora. Vamos dar uma boa oxigenada para verificar quais são os aromas que nós percebemos nesse Pacheca Raízes Branco Safra 2021 com 12,5% de álcool. Frutas brancas, como uma pera, um melão, e frutas cítricas. Há um componente cítrico muito forte, forte no sentido de intenso, de agradável. Como se fosse aqui uma raspinha de limão, uma toranja, que é aquela laranja mais avermelhada. Muito rico, muito frutado. Vamos ver na boca o que nós conseguimos identificar nesse vinho. O primeiro, como você sabe, é para limpar o palato. E o segundo, é o que vale. É um vinho seco. Eu vou abaixar aqui para perceber a intensidade da salivação que vai me indicar a sua acidez. uma acidez alta, muito agradável, uma acidez muito alta. Isso é muito importante, essa acidez, que dá um frescor ao vinho e vai ser muito importante também nas harmonizações. Nós não temos tanino porque é um vinho branco. O vinho tinto tem tanino porque o tanino vem da casca da uva e geralmente o vinho tinto é fermentado com as cascas. Geralmente não, é fermentado com as cascas. Das cascas, são extraídas a cor e o tanino. Como o vinho branco é fermentado sem as cascas, nós temos simplesmente acidez. Nós não temos o elemento tanino. O álcool de 12,5% está bem integrado, ele não esquenta. Às vezes nós temos um vinho branco com pouca estrutura, mesmo com o álcool de 12,5%, às vezes pode ficar desequilibrado por falta de fruta, aí o álcool vai despontar. Não é esse o caso. O corpo dele, ele tem um corpo médio, um pouco inferior à média porque a acidez é alta e 12,5% de álcool. Então é um corpo inferior a médio. Não chega a ser um corpo leve, mas um corpo inferior a médio. O interessante é que ele tem uma textura diferente. Tem uma textura sedosa na boca. É muito agradável a textura dele na boca, ao lado das frutas cítricas e da acidez. Sinto na boca, estou salivando aqui, é até difícil falar. Sinto na boca perfeitamente as frutas cítricas, mais do que as frutas brancas que mencionei. São essas frutas cítricas que dão essa sensação de refrescância e a vontade de uma taça chamar outra e outra a mais. Esse vinho, eu posso guardar? Não, não pode guardar. Ele foi pensado pela enóloga Maria Serpa Pimentel para ser consumido jovem. O importante, eu esqueci de falar do final. O final dele é muito agradável. Eu percebo no final alguma coisa de mineralidade como pedras molhadas. Eu tenho uma certa receio em alguns vinhos brancos muito baratinhos. Ele é gostosinho na boca quando você engole. Ele tem um certo verdor, um certo amargor. Esse não tem amargor. Ele tem um final puxado para pedras molhadas e o cítrico. Muito interessante. Eu acho que a relação qualidade e preço dele é muito boa. Eu digo muito boa porque o final dele tende a longo. Não é um final longo, mas também não é um final médio. É um final muito superior em relação a outros vinhos do mesmo preço. E afinal de contas, qual a nota que eu dou para este Pacheca Raízes Branco Safra 2022 com 12,5 de álcool? Será que ele é bom? É claro que ele é bom. Depois de tudo isso que falei, só poderia ser bom. Não poderia ser menos do que é bom. Como eu disse, tem uma ótima relação com qualidade e preço. Se você quiser conhecer um vinho branco do Douro com uma boa tipicidade, sugiro aí Pacheca Raízes Branco que você encontra na Evino. Usando então o cupom Maurício Tracevino você tem 5% de desconto. Vamos ver agora a nossa harmonização, as dicas de harmonização. Não perca nenhum vídeo do canal, inscreva-se e ative o sininho. Assim você recebe a cada semana a notificação quando eu publicar um novo vídeo. Vamos para as melhores sugestões de harmonização de maridagem do vinho com pratos. Ele tem uma boa intensidade de sabor, mas geralmente o vinho branco tem uma intensidade de sabor inferior aos tintos. Assim, ele deve acompanhar carnes brancas, peixes e aves. Pode ser grelhada, assada, como você quiser. É bem temperada, ele suporta tranquilamente. Se você gosta de um peixe com um pouquinho de limão, pode colocar um ceviche, por exemplo, porque o cítrico do ceviche vai fazer uma ponte com o cítrico deste vinho. Vai ficar estupendo, uma delícia. Com relação a queijos, queijos de massa fresca, como fetas, carpone e mussarela. É a sugestão que dou. E com relação a saladas, vai muito bem com qualquer tipo de saladas. Pratos veganos e vegetarianos é uma boa pedida com esse nosso vinho branco. Você, meu amigo, que ficou até esse momento, para mim é uma satisfação ter a sua companhia. Eu espero você no próximo vídeo. Saúde, um forte abraço.